No Vale do Mucuri, escuta essa Lamonier Filho, agride a mãe Aham E dá facada em cachorro Oh, 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 oh Coitado da minha mãe, Dona Irassema, tá assistindo lá, hein, mãe, benção Ei, Fantônia, não aguento não, meu filho Você foi lá em Itaipé, né, Fantônia? É, Nicomé, na cidade de Itaipé A polícia já localizou o cidadão Olha só a situação Ele, insatisfeito com as cobranças em relação à mãe dele Teve um atrito verbal com a mãe dele E em dado momento, por conta dessa desavença Ou da mãe dele, chamar a atenção E Nicomédi, se existe uma coisa que, desculpa a expressão Que é sagrado na vida do cidadão É a mãe São os pais Tá no livro da lei A lei que não se muda A lei que não muda com o passar dos tempos Deverá respeitar o seu pai e sua mãe Isso é o que tá no livro da lei A lei que não muda E o cidadão não tem respeito Ela ter chamado a atenção dele Tem um tapa no rosto Tem um tapa no rosto dela E aí quando a polícia pega Ah, minha nossa senhora Ah, se o policial pegar de mau jeito Ouça, desculpa, peguei o senhor de mau jeito Tem que ter o jeito, a técnica perfeita Pra pegar o cidadão que deu tapa no rosto da mãe dele E aí, ainda naquele ímpeto do Iira Aí ele vai até dizer, né, tomado de ânimos, né, Cande Ele pega a faca e dá uma facada no cachorro Que não tinha nada a ver com a história O cachorro que tava lá Assistindo aquilo tudo Na irracionalidade dele Com certeza o cachorro devia estar falando Eu não faço isso nem com os meus Pra que que eu tô fazendo isso com a mãe dele Acho que o sujeito pegou esse pensamento E foi lá, pá, facada no cachorro Aí alguém vai dizer Até quem diga, né Que o problema da mãe não vai dar nada Mas com o cachorro vai dar Vai dar com os dois Por quê? Com o animal é lei Ele vai ser enquadrado na lei De maus tratos aos animais Ele atacou o cachorro De forma grotesca De forma imotivada Deu uma facada no cachorro E ainda para o tapa no rosto da mãe dele Aí ele vai ter que responder na justiça divina A justiça do homem pode até ser um pouco mais branda Com a punição em relação a esse tapa no rosto da mãe dele Mas quem preserva uma mãe Quem sabe a importância de uma mãe Sabe o que esse cidadão vai ter que responder A justiça divina Vou até desconsiderar a justiça dos homens Porque a legislação não é tão eficiente Por razões óbvias Mas a justiça divina Ah, que ele vai cobrar a Nicomédi Ele vai ter que ter muito Vai ter que ter muito a responder E quero ver quem vai ser o advogado dele Na hora que ele chegar lá adiante Do juízo final, Nicomédi É aí o pau quebra, né, Fantônio? Aí o pau quebra Você tá citando aí a justiça divina Me lembrei aqui, né Do que eu aprendi Honra teu pai e tua mãe Para que os seus dias se prolonguem na terra Talvez, né, aqui não é igreja, né Eu falei isso nas palestras Talvez uma explicação Pra essa matança desenfreada na nossa região E a mortandade de pessoas tão jovens Talvez seja decorrente de obediência, né Desonrar, desonrou o pai e a mãe Os dias não são prolongados, né Aí vive aí 14 anos, 15 anos, 16, 17, 20 A gente vê aí o tempo todo As pessoas morrendo aí, 15 Chama, fala Gisele, 16 anos Fala, Fantônio, 17 Fala, Betão, 18 Fala, Ivan, 14 Fala, Miguel, 12 Fala, Vivian, toda hora É porque não honra o pai e a mãe Aí tá morrendo cedo Já gritaram aqui, Fantônio Vambora, Nicomé Senão você vai morrer Obrigado, viu, Fantônio Nossa, que Deus